Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz? Galera, hoje, o vídeo de hoje, nós vamos mostrar aqui, galera, o nosso segundo bando, né? Que é aquele bando lá, que a gente já fez amizade, né? O bando oficial, né? Aqui, galera, é um ponto aqui de muito alimento que tá tendo aqui, né? Tá tendo muito a frutinha de joar, né? Eles come bastante aqui, ó. E vamos mostrar também, galera, o filhote, né? Que tá parecido com dois filhotinhos novinhos, né? E tem dias que eu não venho. E hoje nós vamos ver como é que tá o filhote, se tá maior, né? Como é que tá? E hoje, galera, eu vou tentar pegar ele, né? Porque esse aqui, galera, como você já sabe, esse bando aqui é novo, né? Não é manso igual aquele, né? Eu posso até levar até uma mordida, né? Do sanguinho aí, ó. Vamos acompanhar aí, galera, ó. Lembrando que você tá chegando nos seus vídeos aí, ó. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Dei aquele comentário pra nós aí, ó. Dei aquele like aí, galera, pra ajudar nós aí, ó. Que beleza aí, ó. Olha, galera, eles já estão aqui, já, ó. Já estão aqui, ó. Olha eles aí, galera, ó. Atrás aqui, ó. Aqui, galera, é um pé de pião aqui, ó. Esse aqui no Nordeste, ó, ó, ó. E aqui, galera, como eu falo pra vocês, ó. Aqui tá um pé de joar aqui, ó. Cheio de frutinha aqui, ó. Como tá aqui, galera. O pé aqui, cheio, ó. Olha, que beleza aqui, galera, ó. E eles aqui, ó. Ó. Aqui já tá o pai já, ó. Com dois filhotes nas costas, tudo arrupiado, ó. Olha como tá aí, galera, ó. Olha ele aí, ó. O filhote aí, galera, que não tá sabido, ó. Olha o leão dele aberto aí, ó. Agora, galera, pra você ver o que é confiança, né? Confiança do animal, ó. Pra vocês aqui, que tá chegando aí nossos vídeos aí. Foi a primeira vez aí, ó. Que quiser amansar um saguinho aqui, galera. Fiquei muito feliz, né? Porque uma mulher que descobriu nosso canal, né? E ela chegou na zona rural, né? E encontrou um bando de saguinho. E não sabia como fazer amizade com eles, né? E através do meu canal, galera, com minhas dicas, né? E ela me agradeceu, né? Porque através das minhas dicas, ela tá acostumando com o saguinho lá, né? Como eu falo. Vamos amansar ele, galera. Mas assim, na natureza, né? Deixar ele na natureza. Porque não dele se sente à vontade, né? Eu fico muito feliz, galera. Quando uma pessoa, né? Relata, assim, um caso, assim, né? Que dá dano certo, né? Que descobriu nosso canal, né? E ela, graças a Deus, ela se inscreveu no meu canal, né? Já mais uma inscrita aí pra nós aí, né? Pra integrar nosso grupo aqui, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por isso, ó. Porque uma coisa linda é dessa aqui, galera. A gente conquistando ele na natureza, né? Não pega ele, né? Pra criar, pra deixar dentro de casa. Ele fica livre e fica amass com a gente, ó. Que beleza aqui, ó. Aqui, galera, eu fiquei muito feliz, ó. E aqui tá o macho, ó. Com dois filhotes nas costas, ó. Muito gratificante, ó. Aqui, galera, quando ele estiver maior, né? Como os outros. Ele acostuma mais rápido com a gente, ó. Porque, de novinho, já tá vendo a gente aqui, ó. Filhando ele, né? Olha, galera, foi incrível que pareça, né? Com o sumir no vídeo que eu fiz com eles. Tá muito brabo, né? Muito agitado, né? Vocês podem ver aqui que ele tá calminho aqui, ó. Sossegadinho, ó. Mandando aqui, ó. Mandando aqui, ó. Que interessante aqui, ó. E só tenho que agradecer, né? E quem quiser aprender com a gente, ó. Só acompanha a nós aí, galera, ó. Acompanha a nós aí. Que a gente mostra tudinho sobre esses bichinhos aqui, ó. Sobre a vida deles, ó. Interessante aqui, ó. Ó. Coisa linda de se ver aqui, ó. Estão aqui, ó. Porque a gente só tem a aprender um com os outros, ó. Olha, que interessante aí. Gostando aí, a virilha aí, ó. Eita, foi aí uma fêmea, ó. E não para de morder meu dedo, rapaz. Vocês são vergonha. Oxi. Porra, essa não é comida, não. Olha. Olha. Oxi. Só, galera, que ele morre bem devagarzinho, ó. Olha, galera. A única que sobe de mim é essa aqui, ó. Essa aqui é uma fêmea, ó. Que são os que tem confiança de subir em mim aqui é ela aqui, ó. Os outros ficam só de longe, ó. Longe não, né? Pertinho, né? Só que não sobe, galera. E o macho tá ali, galera, com o filhote nas costas. Agora eu vou dar uma comidinha pra eles, né? Pra ver se ele se aproxima. E eu vou tentar pegar o filhote, mas eu não vou forçar não, galera. Porque como ele é um bando novo, galera, ele pode até me morder, né? Então, assim, eu não vou fazer muito esforço, não. Porque pode até deixar eles brabos, né? Olha, galera. Chegou a turma toda aqui, ó. Até o pai com o filhote, ó. Chegou aqui, ó. Olha a interessante aqui, ó. Olha que cena aqui, cena linda de se ver, galera. Olha, olha. Todos os meus amigos, tudo reunidos aqui, ó. Com dois membros ali nas costas, novinho. Já tá com os olhinhos abertos, sabidinhos já, ué. Olha que interessante aqui, ó. Agora eu vou dar uma comidinha, eu vou dar uma bananinha pra eles, né? Tô com a mão só aqui, galera. Não vai fazer pra mim conseguir pegar eles, né? Mas eu vou dar aqui, ó. Olha, interessante aqui, galera. O filhotinho aí, ó. Olha. Olha, viu, Mário? Vai por cima do... Por cima do... Oxe, Mário. Meu Deus do céu, ó. Que beleza aqui, ó. Que bolo de sonho, hein, galera. Tudo em cima do outro aqui, ó. Olha, olha. Não pode brigar não, pai. Vocês tão com um filhotinho aqui nas costas. Não pode brigar, hein. Olha, galera. Bem novinho, ó. Olha que interessante aqui, galera, ó. Isso aqui, galera, tá se criando, né? Até agora, graças a Deus, ninguém... Tá os dois ainda, ó. Tomara que ele... Ninguém... Néu um predador, né? Não fizesse nada com eles de ruim, né? Que eles fiquem em paz, né? Em nome do Senhor Jesus, ó. Olha que interessante aqui, ó. Põe um rabo por cima do outro aqui. Ninguém sabe nem qual é. Olha que fome danado aí, galera. Que fome da beleza aí, ó. E esse aqui, galera, por incrível que pareça, eles são mais unidos do que aquele outro lá. Aquele primeiro... A primeira turma lá. É, ele é muito desunido, né? Muito... Dá muita confusão, aí. Olha, que interessante aí, ó. Eita, porra. Esse aqui como vem pra cima de mim aqui, ó. Olha, é o único que sobe, essa fêmea aqui, ó. Essa aqui, galera, é a mãe dos filhotes, ó. Olha lá. Comeu um pouquinho, assim, mandou ali, ó. Eita, bolo de sonho da beleza aqui, ó. Olha. Olha, galera, o filhotinho aí, ó. Opa, rapaz. Oxi. Eu tava gravando vocês agora, vocês tão brigando. Meu Deus, oxi. Olha o filho da porra, hein. Meu Deus do céu, né? Olha, galera. Aí, ó, pai aí, ó. Um desse filhotes aí passou pro outro, ó. Aí ele desceu a mãe, ó. Ele já quer mamar ali, ó. Aí é pra mamar, galera, ó. Olha. Caçando peito aí, galera, ó. Olha. Ô bicho sem vergonha da porra, né? Deixa eu ver se dá pra fumar aqui, galera, ó. Olha, olha, olha. Eita, ele já saiu errado ali, ó. Eita, filho da beleza. O cara que tá caçando peito lá, galera, pra mamar, ó. Olha. Ô, filho da beleza, né? Só que ele vai pra longe, ó. Não dá azarinha pra mim, né, rapaz. Tem vergonha, rapaz. A gota aqui, ó. Aí, galera, o alma aí. Pegou o filhotes e se mandou. Com o filhotes nas costas. Já vem ali de volta, ó. Olha. Tá ali pro debaixo ali, ó. Olha, ele até tá de mamar ali, ó. A cabeça dele lá, pro debaixo da mãe lá, ó. Eita, filho da beleza, rapaz. Deixa eu te briga, rapaz. Deixa eu te briga, rapaz. Tá mamando aqui na fêmea. Só que é tanto suinho. Que ele não deixa a gente filmar direito, rapaz. Não deixa, né? Fica tão mais frente, pinta porra. Olha, vai brigar ali, vai. Tão mais frente, galera. É mais assim mesmo, né? Olha lá, ó. A fêmea lá, ele mamando lá, galera. Olha, conseguiu. Vou pegar um peito ali, ó. Só que é cheio de pelo. Não dá pra gente ver, ó. Mas a cabeça tá enfiada lá de baixo, ó. Olha, interessante aqui, ó. E o outro macho aqui, ó. O filhotes aqui, ó. Olha os olhos dele ali, galera. Olha aí, ó. Olha. Só que, galera, eu não vou pegar não, né? Porque eu tô com a mão só também. E o bichinho tá bem novinho, né? Ele tá bem novinho. E quanto mais novo assim, galera, que o pai e a mãe protege, né? Porque ele tá em defesa ainda, né? Então, se é perigoso até me morder, né? Mas já vem a fêmea aqui, ó. O filhote não é mamando aqui, ó. Engatado aqui, ó. Aqui tá o casal aqui, galera. O macho e a fêmea aqui. O filhote dividiu a tarefa, ó. O pai já vai ali, ó. A mãe também já vai, ó. Interessante aí, ó. Vai acompanhar, né? Já comeram, né? Encheram o bucho. Vocês vão se mandarem, né? Vai. Mas é interessante aí, né? O pai com o filhote, né? É bom assim, galera. Quando eu chego aqui, que eu encontro todos eles, né? Tudo com saúde. Principalmente o filhotinho, galera. Quando eu encontro ele nas costas do pai e da mãe, né? Fico feliz demais. Porque eu sei que eles estão de boa mão, né? É ruim quando a gente chega aqui, galera. Que eles não estão, assim. Falta um, né? A gente fica triste pra caramba, né? Mas assim mesmo, né? É... Lei da natureza, né? Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí, galera. Fica com Deus aí. Valeu.